Dois desembargadores e um juiz goianos são alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã desta terça-feira. Eles são investigados por crimes de corrupção e tráfico de influência e suspeitos de favorecimento a uma empresa que está em processo de recuperação judicial. A investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal apurou que um desembargador teria recebido 800 mil reais para autorizar que um investigado voltasse ao cargo de administrador judicial. Nesse caso, ele poderia fraudar o processo a fim de beneficiar a empresa Centro Alcool na recuperação judicial. O advogado especialista em direito empresarial explica que a figura do administrador judicial é de extrema importância no andamento do processo e por isso deve estar acima de qualquer suspeita. A responsabilidade do administrador judicial é muito grande, de fato é muito grande. É justamente por isso que a lei exige que seja uma pessoa bastante técnica. Diante de fraudes no processo, a empresa pode esconder bens e patrimônios e assim deixar de pagar credores como funcionários, fornecedores e até gerar prejuízos na arrecadação de impostos. Ele pode, por exemplo, deixar de cumprir algumas atribuições que a lei exige, escondendo, por exemplo, alguns atos fraudulentos que eventualmente o credor tenha cometido ou venha a cometer. A necessidade de que o administrador seja uma pessoa idônea efetivamente e que tenha uma efetiva independência em relação aos credores e ao devedor é muito importante. Nesta etapa da operação foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em endereços públicos e privados para coletar provas. Os investigados também devem responder por venda de decisões judiciais e associação criminosa. A presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, Asmego, disse que a entidade vai trabalhar na defesa dos associados envolvidos no processo. A Asmego recebe com pesar essa investigação, essa operação. O Superior Tribunal de Justiça ainda não divulgou oficialmente nenhuma decisão, de forma que não há ainda nada oficial no que se refere aos nomes de possíveis investigados. Asmego vai estar oferecendo todo o suporte jurídico necessário e vai continuar sempre defendendo o poder judiciário enquanto instituição também, além de todos os nossos associados. Em nota, o Tribunal de Justiça disse que está colaborando com as diligências, mas preferiu não dar mais detalhes, alegando que o processo corre em sigilo. A OAB também disse que acompanha o caso.